Olá a todos! No último vídeo, eu mostrei como utilizar o WCH-Link e instalamos o driver necessário para utilizarmos o programador no Windows. Fizemos um dump do firmware que chegou gravado no microcontrolador. Também baixamos um firmware de demonstração, que está disponível no repositório NanoCH32V003 do GitHub. Gravamos o firmware na memória flash e testamos na placa NanoCH32V003. Tudo o que nós fizemos naquele vídeo foi utilizando ferramentas de código fechado disponibilizadas pelo fabricante. Mas, no vídeo de hoje, faremos as mesmas coisas, só que utilizando ferramentas de código aberto alternativas aos programas apresentados naquele vídeo. E para fazer a demonstração, estou aqui com uma máquina virtual recém-instalada rodando Debian. Como trata-se apenas de uma demonstração, estou usando o usuário root por praticidade. Mas você pode repetir os mesmos procedimentos como o usuário comum e usando o comando sudo quando houver necessidade de permissão root. A primeira coisa que vamos fazer é atualizar os pacotes usando o apt. Em seguida, listei os pacotes necessários para desenvolvermos nossos projetos no microcontrolador. Em seguida, vamos clonar o repositório CH32V003FAN disponível no GitHub. Ele possui uma ferramenta de programação importante chamada MiniCHLink. Por padrão, o MiniCHLink não vem compilado diretamente no repositório. Basta compilarmos usando o Make. Como podemos ver, já temos o executável disponível. Executando o programa, já podemos perceber que o Debian reconheceu o WCHLink-E, que já está conectado à nossa máquina virtual. Se você não tiver acesso ao dispositivo como usuário, basta copiar, com permissão de administrador, este arquivo para a pasta rules.d do Linux. Agora, vamos fazer uma breve experiência. Dentro do repositório CH32V003FAN, existem alguns projetos de exemplo, que podemos encontrar nesta pasta. No vídeo de hoje, vamos compilar apenas o exemplo Blink. Vamos abrir o arquivo Blink.c. Vou fazer uma adaptação no código para atender a configuração de pinos da minha placa NanoCH32V003, que é diferente da disponibilizada no repositório. Na placa NanoCH32V003, o LED é ligado no pino PD6. Basta salvar e compilar o programa. Para isso, basta navegar até a pasta do exemplo e rodar o make. Por padrão, no repositório CH32V003FAN, o make serve tanto para compilar, quanto para realizar a gravação do projeto compilado na memória flash do microcontrolador. E, como podemos ver, a placa está funcionando conforme esperado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!